Tudo que o Kennedy come no almoço E olha a cara do Diego Tá chateado porque o do Kennedy chegou primeiro E a cara do Gabriel, também chateado porque o do Kennedy chegou primeiro Começando aqui, ó, o que a gente tá comendo hoje Macarrão, frango empanado Feijão preto Arroz Ó a alegria do Gabriel porque o dele chegou aqui, olha só Arroz branco, né? Farofinha E salada de tomate Alface E pepino Ah, para com vocês dois, hein Também nem quero comer mais Bom que eu pego pra mim Lá ele